Música Chamo Marla Quendira Alfredo Cabila, tenho 22 anos de idade, frequento a Universidade de Luzia da Diabola, um curso de informática, estou a fazer o terceiro ano. Música Essa é o meu programa pelas medicinais, no princípio acreditava que a informação não era verdadeira, mas o Paulo, o meu irmão, confirmou-me, disse que a informação é verdadeira e me deu um incentivo para me candidatar. Música Música Muito boa, é uma pessoa muito incentivadora, muito motivadora, ofereceu-me a ter um livro, que está a me ajudar bastante, está a me tornar uma pessoa mais positiva, uma pessoa que toma decisões de forma correta e me ensina até que na vida nem tudo é sucesso, que algumas vezes eu vou cair, mas tenho que aprender a me levantar. Música 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 Muita coisa, tipo, já não ando tanto ao pé, já tenho a possibilidade de comprar livros, cadernos, formas filográficas, assim, tenho que chegar lá, mamá, mamá, preciso disso, mas agora eu acordo, já sei onde tirar e fica tudo mais fácil, mudou muita coisa, já tenho a oportunidade de ter certas coisas que eu antes não tinha a oportunidade de ter. Música 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 Música